Música Hoje começa mais um quadro aqui no canal, onde vamos entrevistar os donos dos carros mais apaixonados Aqui no Rio de Janeiro E para começar esse quadro, temos aqui o nosso amigo Jonas A borda desse CRX Del Sol, lindo, uma raridade do ano? 95 95 Esse aí, fala pra gente aí cara, como é ter um carro desse dentro de casa na garagem? Um carro desse é uma coisa como uma outra qualquer Tô brincando gente, assim, é lógico que você tem que ter um pouco mais de cuidado Não dá pra gente imaginar que você vai sair na rua, você não tá preocupado por bater pro teu carro Você não tá preocupado por, infelizmente, roubar teu carro Porque a gente sabe que é uma raridade A gente sabe que é difícil você manter E além disso, é um carro que chama a atenção E da onde veio essa paixão, cara, por ter carro, assim, carro diferente Aonde veio essa paixão, veio desde a infância? Na verdade, como qualquer criança, sempre foi apaixonado por velocidade Cresci vendo o Fórmula 1, Ayrton Senna e o nosso Piquet É lógico que a gente não tem pista, a gente não tem lugar pra tudo correr Então, a gente tem que comprar um carro E você tem que tentar andar com ele Com as pegas, com as formas de emprego E se divertir Então, eu tive a oportunidade de conhecer a Honda Os carros da Honda, mais ou menos, uns 20 anos atrás O meu avô, ele trabalhava numa empresa E essa empresa, na época, serviu pra ele em Honda E aí eu conheci, comecei a andar e fiquei maluco É imaginável que um dia fosse ter um, mas dentro dessa questão que teve Não só um, mas como já quatro Entrei um correr no sedã E aí você se apaixona, você começa a fazer algumas coisas E depois eu tive a oportunidade de comprar um hatch Comprar um sedã E por fim, veio esse cara pra casa Vai dar uma puxadinha pra gente conferir É Repetindo, não faço isso em casa Pelo amor de Deus O que é esse aí? O 95 O 95 A história dele é bem interessante Porque é meio que aquela coisa de ser apaixonado A gente faz loucuras, não é? A gente comete as loucuras Mas às vezes vale a pena pelo nosso gosto E pelo que parece, você tá bem feliz com essa aquisição com esse Honda Já tem quanto tempo ele? Eu comprei esse carro em 2014 Foi uma oportunidade bem informada Na verdade eu tava procurando um utilitário Quase fechando a porta Uma CR-V É pelo que parece Mais um Honda, né? Vai deixar bem claro Mais um Honda Na verdade seria mais um Honda Seria uma CR-V Que é um utilitário Ano de 2000 Mas aí acabou que eu não consegui fazer o negócio E... Por coincidência do estilo Eu sei que foi Um amigo Não dou a foto desse carro Dizendo que o cara tava vendendo Mais barato que eu puder pra dar uma certa Eu não acreditei Eu fui ver o carro Três dias depois Sabe o que não vai ganhar Sabe o que não vai ganhar Quando a gente bate na paixão Não tem como Vocês querem comprar um carro Estão pesquisando Honda Pode ser linha comum, popular Gol, Palio Quando você vê o carro E se apaixona Não tem jeito Ele vai pra sua garagem Então aconteceu com ele Aconteceu comigo com esse carro Eu tinha um carro mais novo Mas... Por ouvir diversas opiniões Sobre a Honda, a Toyota Eu olhei o carro Quando eu vi na garagem Do rapaz que eu comprei do senhor Eu olhei e falei Não, vai ser meu Se der problema eu vendo Se não a gente compra outro A gente se queira E eu tô quase há Quase um ano Praticamente Vou fazer um ano em março E tô super, super satisfeito com o carro Acredito que o Jonas Com seus quase 4, 5 carros da Honda Ele deve aconselhar a todos Todos os seus amigos As pessoas que perguntam Adquirem esses carros Por exemplo Esse Del Sol É uma categoria muito acima É um moto que tá na faixa De 30 pra 50 mil Porém É um carro com um nível diferente Um tipo de comprador diferente Não é qualquer um que vai comprar esse carro Não é aquele cara que vai comprar o carro Pra estoporar ali na frente É um carro que você vai ter um certo cuidado Você vai zelar Também por ser ele esportivo Ele tem uma média Pelo que mais ou menos É a média dele de consumo Esse carro não é um carro que consome tanto Tá Ele faz na estrada aí Algo próximo de 11 quilômetros Seguido A gente tá dizendo Um carro com 160 cavalos Esportivo Esportivo Porque ele vira muito alto O meu carro hoje Ele tem um escalamento esportivo Então Ele consome mais um pouco As rodas hoje são um pouco maiores Então Isso faria Faria um consumo um pouco maior A cidade é o que faz? A média é de 9 A média dos carros É a média dos carros praticamente A gente de certa forma não é muito bem educado Pra fazer manutenção de carro Então Quando você compra um carro importado Seja qual for a marca Você tem que definir que Isso vai fazer parte da tua compra Da sua rotina A sua rotina vai ter que ter Uma manutenção periódica pra aquele carro Pra que ele não quebre Muita gente fala Que a Honda não quebra A Toyota não quebra A Mitsubishi não quebra Mas a gente quebra Então acho que vale Para a pena destacar isso Mas sem dúvida nenhuma Eu acho que A satisfação Você ter um carro desses No caso hoje O meu carro é 95 Ele tem um conjunto Alguns carros nacionais Só vieram até agora No ano de 2010 Então Eu acho que isso faz com que você sinta É muito prazer ao dirigir Vale lembrar que você tem A questão de airbag Ar-condicionado Uma série de itens Que os carros dessa época tinham Que só veio ter no Brasil Depois de quase 15 anos E por exemplo Você pega um Honda 95 Ele vem todo original Airbag Dependendo dos vêm com ABS Vêm com todo kit Ar-condicionado Trava Vida elétrica Todos Praticamente todos Não tem uma versão que venha Sem esses itens Deixar bem claro Para vocês Esse é o modelo Que tem a capota elétrica Você aciona o botão Certo né Júlio? Você aciona o botão E ele abre a capota Você pode mostrar para a gente? Vamos pelo final? Tendo duas motorizações no ponto 6 A gente tem uma com 6 Com 75 cv E tem uma com 6 Com 160 cv Para esse carro Para esse carro São dois motor bem fortes Sem dúvida nenhuma É um motor fantástico Depois do funcionamento Esse carro Você percebe Um dispositivo chamado Detec Sendo que ele tem uma particularidade Que ele tem um comando De admissão De exaustão E isso faz com que Ele tenha um giro Muito alto Para quem a gente está acostumado Esse foi mais um vídeo Aqui no canal Generoso Repórter Eu tenho que agradecer A presença do meu amigo Jonas Que trouxe esse lindo CRX DelSom VTI 160 cv E há boatos Que pode encontrar Um novo dono Mas Então vamos Vamos deixar ele primeiro Com o Jonas Que a gente pode aproveitar ainda Estamos sempre abertos A negócios Se você deseja conhecer Você pode entrar em contato Comigo E a gente conversa com o Jonas E em breve Terão mais vídeos Terão vídeos Com BMW Com Honda O Red Turbo Diversos carros Que a gente E os amigos Que tem aqui no Rio de Janeiro Então vou agradecer Mais uma vez ao Jonas E o canal Generoso Repórter Fica por aqui